Tiago, a tua primeira longa metragem. Exatamente. Posso dizer que é o teu melhor filme? Pode dizer que é seguramente o meu melhor filme. Seguramente o meu melhor filme. Olha, tu produzes, tu escreves, tu realizas. O lucro também vai ser todo para ti? Completamente. Eu vou roubar esta gente toda. Não, o que nós queremos fazer é, com o lucro e também com o reconhecimento, tentar fazer um segundo projeto, desta vez em condições. Porque isto foi um projeto. Mas não o mesmo. Mas não o mesmo. Mas tinha piada. Tinha piada. Aliás, falei no outro dia, foi com o António P. Vasconcelos em que disse se calhar era candidataste agora com este filme ao ICA. A seguir a ver o que aconteceu. Não tiveste apoio nenhum. Não tivemos nenhum subsídio, não tivemos apoio nenhum. E decidimos fazer o filme porque eu já realizo há alguns anos, mas não cinema. Tenho bastante material e tenho colegas com bastante material. E foi uma questão de conseguir convencer os atores e mais umas pessoas. Como é que ele te convenceu a fazer-me? Foi fácil. Eu convenço-me facilmente. Ora, queres vir a almoçar? Sim. Pagas, pagas. Vou, vou. Não, foi, foi. Ele mostrou-me o guião, mostrou-me a ideia principal do projeto. E opa, vou fazer. Sabes porquê? Diz. Desculpa, porque era um risco e eu gosto de correr risco. E eu podia mostrar a minha versatilidade e fazer uma, não uma personagem limpinha como toda a gente estava habituada a ver. Pai, um assassino caroel. Isto é, eu vejo o filme como um bocadinho uma mistura de um public fiction com o Duarte e companhia. Serve desta carapuça ou não? Serve, serve, serve completamente. São, pá, são, são referências, são referências que têm tudo a ver. Porquê? Porque o tom do filme é, é um tom latino, vá lá, não é? E então daí o Duarte e companhia. Mas o género de, o género de história, o género de guião tem muito a ver com, um bocado com os ganhos do Tarantino. Tens várias personagens principais. Tem diálogos famosos no carro. Eu espero que sim. O tambor, o tambor comeu a banda e ao nela. Exatamente, exatamente. Achei essa parte particularmente divertida. Mas supostamente Nirvana é um estado de calma e de paz e este filme é tudo menos isso, não é? É, é também, Nirvana também, a minha memória nunca é muito boa, mas uma das funições... É uma banda. Também é uma banda. Mas uma das funições de Nirvana é exatamente a destruição total do ser e, mas também não é por causa disso. É exatamente porque cada personagem está a tentar atingir um patamar superior de existência. E o próprio filme é um filme que é muito estilizado. Tem um look muito anos 80 e então é tudo cá para cima. Nos anos 80 muita coisa não fazia sentido. Exato. E este filme é uma prova viva disso. Exato.